a moto zero km cara fui na yamaha da cidade que vê a mt03 r3 e a phaser a phaser está saindo 25 mil à vista a mt03 e a emarra está uma diferença de mil reais cada uma entrada de 50% restante em 12 vezes no financiamento a r3 está com taxa zero 25 mil à vista a mt03 e a emarra está uma diferença de mil reais cada uma entrada de 50% restante 12 vezes no financiamento a r3 está com taxa zero está dando entrada de 18 mil cara e o restante da 12 de 1.500 mais ou menos eu consigo pagar tudo mas total da moto está sendo 36 mil 36 e 800 também caro também vi uma ninja 300 cara saindo financiado a mesma coisa 50% de entrada financiado o restante 12 vezes tá saindo 32 mil cara você acha que vale a diferença dessa r3 o bloco mais de quatro mil diferença uma para outra né da ninja 300 para r3 você acha que vale ou eu pego essa phaser por 25 à vista e depois daqui um ano eu troco por uma r3 que que você acha cara daniel eu vou tirar pelo seu perfil se você tá fazendo conta para comprar a moto você não tem dinheiro para manter porque o cara que tem dinheiro para manter ele não faz essa conta ele compra e o cara que tem dinheiro para manter mt03 ele fala assim na moto tá no preço legal não quero comprar uma 600 que custa 50 mil eu vou pagar 30 no mt03 vai me trazer a diversão você entende a diferença você tá fazendo conta de palito fi se você tá fazendo conta de palito fazendo por três porque o que que você acha é que você não tem dinheiro para manter você entendeu daniel é simples eu já conheço logo quando o cabra não tem dinheiro para manter é quando faz essa conta de palito 33 porque eu vou até marcar por exemplo não tem cara o cara quando ele tem dinheiro para manter a moto ele fala assim eu tenho eu eu tô na dúvida se eu pego uma cbr xxx tal ou eu vou pegar uma suzuki mil não sei quanto é porque ele tem dinheiro pô ele simplesmente ele quer saber qual o melhor custo benefício entre aquelas da mesma potência você tem dinheiro pô para manter é a mesma coisa quando a gente fala assim de um cara aí vamos baixar um pouquinho para as baixas cilindradas porque não um pouco aí o cara fala assim pô eu quero uma cb300f eu tô em dúvida cb300f uma paixa rtr 200 uma dominar 200 ou uma fz25 pode tudo na mesma faixa de preço praticamente a mesma faixa de preço e a categoria mesma aí você pensa não o cara tá ok mas fi você tá falando de uma mt03 você já fez a conta de quanto essa desgraça consome o quanto isso vai consumir do seu bolso uma uma moto dessa ela vai fazer na cidade 18 km por litro eu tenho um carro que faz 16 e um carro quatro rodas eu tenho uma moto que pesa 250 quilos tem 9 kg de torque e ela faz 19 e que é uma Harley é uma e essa desgraça que não pesa nem 200 quilos ela faz 18 você acha que vale a pena se você tá fazendo conta de palito daniel eu tô falando como como um tio com um pai como cara mais velho que tá falando com você não tô descolachando não pensa comigo filho você tá fazendo conta de palito porque três você não tem dinheiro velho o cara tem dinheiro para manter uma mt03 ele fala assim ele pensa o seguinte eu vou no mt03 ou eu vou numa uma mt07 ou numa cb650 ou numa suzuki 750 poxa eu tô pensando em custo-benefício eu quero eu não quero gastar muito mas eu quero uma moto que me dê uma uma diversãozinha no final de semana você entende o cara tem dinheiro para comprar uma moto de 50 mil e aí ele vai pensar assim eu pego mt03 que é uma moto divertida para para isso e que vai me trazer um consumo alto mas que é mais barata mas eu quero isso mesmo quero gastar muito é uma moto mais barata manutenção mais barata vai me trazer essa diversão de uma moto 600 690 mt03 e r3 ela vai fazer isso ela não vai trazer essa diversão mas ela é uma moto de baixa cilindrada mas é divertida e aí eu tô falando muito sério então a maioria dos brasileiros que compram mt03 elas são com todo respeito daniel são lascados igual você todo respeito leva coração que faz conta velho aí chega tem essa ilusão é o canto da sereia é sem juros vou juntar três quatro eu tô pensando em fc25 porque fc25 é mais barato é mais econômico mas aí pô mt03 né pô dono de posto vou tirar onda é isso cara você vai aguentar passar 12 meses com essa desgraça porque você vai ver que ela é o fim a bancarrota de qualquer pessoa financeiramente falando porque você não vai aguentar pagar irmão você vai para gastar muita gasolina você vai ela tem um custo de manutenção mais caro do que a fc25 não vale a pena cara você vai ter aí é o canto da serela a sereia vai falar venha venha amiguinho aí você vai lá mergulha e se afoga é isso irmão se você tá fazendo conta de palito para comprar moto você não tem dinheiro para comprar então não compre vai para fc25 ela é menos que mais porque você vai ter uma moto com 21 cavalos mas que vai fazer 30 quilômetros por litro entendeu até mais que você vai ter um custo de manutenção adequado dinheiro que você tem é você dar o salto de acordo com o tamanho da sua perna aí quando você tiver condição de fazer um up para 600 aí você pode pensar assim poxa eu tenho grana para pegar 600 uma z650 uma cb650 na esportes café ou uma suzuki 750 pô eu tô com essa grana ou até mesmo mt07 tô com essa grana e pô mt03 é legal cara divertida bem mais barata eu vou economizar pelo menos quase 20 mil reais aí e vou pegar moto divertida acho que eu vou no r7 no mt03 aí eu vou dizer bom garoto é isso aí é legal e é isso eu apoio as pessoas que compram mt03 e r3 com esse pensamento dizendo assim pô é custo benefício eu tenho grana para comprar uma moto 650 ou mais 600 mas eu vou pelo custo benefício de uma moto tão divertida quanto é mais barata de manter esse é o ponto de custo benefício da mt03 eu não tô fazendo zoeira e por isso que eu acho que essa moto ela é um engana besta do brasileiro que não sabe fazer conta e aí daniel se você levar para o coração vai não posso fazer nada eu só espero que você entenda não compre tá você não tem condição quando faz conta de palito assim não tem dinheiro tá pega fz25 seja feliz você vai ver que é assertivo mais na frente quando você tiver dinheiro para evoluir aí você olha para mt03 com outros olhos porque você vai ter uma um degrau para subir e condição financeira de manter é o que eu estou deduzindo de acordo com você me falou mas basicamente o que que acontece com todos os brasileiros que compra mt03 é a moto uma das motos mais vendidas do lx pode olhar lá são mais de 12 mil motos no brasil à venda muito mais tá e com menos de um ano de uso porque porque o cara vai lá compra acha que pode ver taxa não sei o que não aguenta pagar tá lá no financiamento não aguenta pagar porque fora o financiamento tem o financiamento tem o seguro tem a a manutenção em garantia e tem a gasolina essa moto ela bebe ela é um opala em duas rodas então pense no que eu tô te dizendo tá deu o salto ou deu passo que a sua perna alcança e se você tá fazendo conta agora é porque você não tem dinheiro tá bom um beijo não leva para o coração não é e 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